Olá, confira nesta reportagem a cobertura da tradicional festa do bairro do Sobradinho. A tradicional festa do bairro do Sobradinho aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de maio, no entorno da Igreja Nossa Senhora da Guia, aqui na zona rural de Santo Médio das Letras. A abertura do evento aconteceu no rodeio e contou com a presença de autoridades da cidade, que logo após a queima de fogos, deu-se início às atividades do rodeio. Todas a mais querida, para que escute minha prece, pois sei que o coração do seu filho nunca esquece dando amor e proteção. Tenho tanto a pedir, não sei se consigo a falar. Na oração que faço de todos, quero lembrar. Toda criança que nasce cresça forte e feliz, e que ajude no futuro a melhorar o nosso país. É nesta noite, ó São Sebastião, eu venho lhe pedir a sua proteção encarecidamente. Ó São Sebastião, abençoe a rédea cavaleira para aqueles que montem cavalos. Abençoe a corda americana daqueles que montem todos. Ó São Sebastião do rodeio, abençoe o trabalho dos boiadeiros nesta noite de sexta-feira em Sobradinho. Vem dizendo a esse povo de Minas Gerais que ainda temos muita água noce para beber. A você que tem fé em Deus e Nossa Senhora. A você que depende da água. Vamos aplaudir essa cascata levando a você a essa emoção do rodeio neste momento. A você que está com problema em sua casa neste momento. Entregue a Deus. Vai olhando nessa cascata e dizendo a Jesus, Pai, neste momento. Come e conte na minha vida, meu Deus. A você que é o rodeio. A você que vem sofrendo quedas do rodeio. Alguma coisa de errado está acontecendo em sua vida. Vem pegando neste momento a Deus. Vem dizendo a Ele que você está para Ele, vivendo para Ele. Fui duro, foi duro, foi duro para Ele. Deu a rapada, bote em cima do sul. Vai ganhar. Foi duro, foi duro. No céu de onde vem. Durante o rodeio, um peão boiadeiro teve que ser levado ao hospital. Mas o evento continuou com a participação de outros peões que deram um show no operacional. Para a porteira viajou a Maverick. Olha só que pulo da bacaca. Com a garota do santa, santa, não foi tudo embora. Fora o Maverick é uma máquina. Em seguida, a banda TransaSom se apresentou no palco principal e o show musical prosseguiu até o amanhecer. Música 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 O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Homem das Letras, Departamento de Cultura e Departamento de Turismo, que receberam o apoio da Câmara dos Vereadores e do Portal Santo Homem das Letras. Música Chegamos ao final de mais um TV Pirâmide e aproveitamos a oportunidade para convidá-lo para o próximo Porto Rock de Santo Homem das Letras. Se não chover, acontecerá no dia 23 ou 24 de junho, ao lado da construção da Pirâmide, com as melhores bandas de rock da cidade. Música